O legado do rei desta semana está em Vinhedo. Que delícia, né, Flávia? Que delícia. Nossa, Bola. Que prazer e que honra, né? Eu já quero morar aqui. Ai, Bola. Será que ele deixa? Você tá muito folgado. Eu tô folgado? Eu tô folgado? Você tá folgado. Não é que você chama Bola e o cara ama uma bola e foi muito bem com a bola? Que você já pode ficando assim, Bola. Entendi, mas eu gostei daqui, viu? É gostoso, né? Eu também, pelos cachorros eu quero ficar. Olha aí, ó. Ó a turma, ó a turma chegando. Tem mais uma coisa, o convidado de hoje é capricorniano e ama cachorro. E passarinho. E passarinho. E amava seu pai, né? Muito. Por favor, nós estamos na casa de quem, Flávia? Por favor. Ah, que honra, Riva. Que é isso, querida. Obrigada por nos receber e mais do que tudo, conversar com a gente sobre esse cara chato que foi esse teu amigo aí. Cara maravilhoso. Você tá dando uma oportunidade pra mim porque, ser muito honesto com você, eu sou fazendo primeiro por causa do rei e de você que é a filha do rei, que eu tenho um carinho que eu conheço há um tempo. Porque quando o rei morreu, porque ele não morreu pra mim, ele é eterno. Ele também. E aí todo mundo queria falar comigo sobre o teu pai. Vai lá, vai lá. Eu tenho meus conceitos. O que eu tenho de falar com o rei pelo carinho, admiração, respeito, tudo que eu tinha pelo rei, eu falei em vida. O importante é ter vida. Compartilho. Porque aqui no Brasil tem um problema muito sério, Flávia. Que nem eu vejo hoje, que nem o Pelé. Eu vi até agora, fizeram, apesar de ficar maravilhoso, um pier em São Vicente, homenagem ao rei. Aquela estátua tá maravilhosa. Realmente bonito. Mas é muito pouco. É muito pouco. Aí, por que quando, imagina ele em vida, sendo homenageado, que ele ia ficar feliz com aquele pier. Mas ele, pô, que você morre, aqui na memória é fútil, aí, ah, vou fazer homenagem, vamos botar o nome da rua, vamos fazer isso aqui. Paz em vida. Então, eu, esse conteúdo de você é privilegiado. Porque é a primeira entrevista que eu estou dando, depois que o meu rei eterno, não foi. Não, ele está aqui. Ele está presente com a gente. Muito, muito presente. A deitação. Ô, Riva, você judiava dele no tênis, é verdade essa história? É. No tênis eu judiava. Falar que o único cara que batia no rei no tênis era você, fazia ele sofrer. Tem uma história de eu estar no México, aí ele riu, fala rei, vamos jogar um tênis, vai, aonde ele não jogou. Não, não, tem a casa do meu amigo, pode deixar que eu arruma, arruma, eu não tenho rumo. Tênis, né? Opa. Ele arrumou tudo. Aí, nós fomos jogar. Aí, eu judiava dele. Aí, no tênis, eu deitava nele. Mas ele, ele era esforçado. Porque ele, porque você sabe, Deus foi muito veneroso com o rei, né? Porque deu tudo de melhor em termos do futebol. Porque a gente jogou, a gente pôde. De repente, você vê ele fazer umas coisas, porque pra muita gente acha que é fácil. Mas no tênis, ele, porque ele, como ele chegou, pra mim, quase chegou à perfeição, como atleta profissional, né? Como jogador. Porque ele chutava de esquerda, chutava de direita. Dominava no peito, como eu nunca vi ninguém dominar no peito, ele punha a bola onde queria. Cabeceava, se posicionava, lançava, fazia. Mas, então, você fala, o que o Pelé não fazia no campo? Tanto é que hoje eu vejo vídeos, eu gosto. Eu gosto, porque hoje, você tem um jogador, mais ou menos. Hoje eu vejo, então, gente fazendo uma coisa, o Pelé já fazia 30, 40 anos lá atrás. Ele fazia tudo o que esses caras faziam. Hoje, que os caras, o Pelé já fazia tudo lá atrás. O que era impressionante, o Pelé, e ele foi muito privilegiado num aspecto também, fisicamente. Porque fisicamente, você não viu o Pelé cair, o cara dava um pancadinho, ele balançava, caiu. Era difícil ver ele no chão. Era impressionante, até fisicamente, e ele também, ele se preparou. Pela humildade, ele se preparou, falou assim, não. Pra mim, eu nunca cheguei, até gostaria de ter perguntado isso aí, né? Não tive essa pergunta. Mas você queria ser o rei do futebol? Teoricamente, né? Porque eu acho, porque do jeito que ele... Determinado. O quê? Meu Deus do céu. Ele era o primeiro da fila, eu lá atrás. Falei, esse homem não vai cansar nunca. Ele era chato, entre aspas, nos treinamentos, assim, de puxar, de trazer. Eu nunca vi ele reclamar de nada. Eu nunca vi esse homem reclamar. Tem uma história, pra contar uma historinha dele, lá em Guanajuato, nós estamos concentrados. Deve? É esse tipo de história que nós queremos. Nós estamos concentrados em Guanajuato. Aí veio o bife, eu fui cortar o bife do bife. Não dá pra comer, né? Aí eu, moleque, né? Aí eu olhei pro rei, o Gerson, o Carlos Alberto, os caras mais velhos, né? Falei, pô, alguém vai? Aí eu fiquei olhando, focando o rei. O que ele viu? Ele viu que não dava, o que ia acontecer? Ele cortava bem fininho e comia. Eu falei, não acredito. Ele não vai reclamar. Aí eu vou tentar comer igual, mas de repente, o Gerson não aguentou. O papagaio pegou o bife na mão, mas não dá pra comer. Esse bife tá duro, jogou na parede, que tava feio. Mas eu nunca vi, eu, apesar que eu convivi pouco, assim, o dia a dia mais, na seleção, na eliminatória. Eu nunca vi aquele homem falar, chuteira tá ruim, a meia tá não sei o que, a camisa tá torta. Pelo menos, o gramado não dá pra jogar, nunca, 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 nunca vi reclamar. Nunca vi. Era impressionante. E ele tinha um astral muito positivo de querer ganhar também. Isso. Sabe, Flávio, porque ele passava na consenção, moleque, eu falei, você não sabe, nós vamos ser campeão. Lógico, você não sabe. É uma positividade. E ele era bicampeão do mundo, já. Pô, eu olhava, gacete, esse homem é bicampeão do mundo, pô, parece que é o primeiro título da vida dele. E ele sofreu umas críticas muito injustas, mesmo em 70, Flávio. Por conta da idade, né? Não, o Pelé tá cego, imagina se ele não tivesse cego. Eu falava, pô, se ele não tivesse cego. Então, eu, e tem um lado, e o Pelé nunca, pela moral que ele tinha, pelo estágio que ele era, o rei do futebol, ele podia pegar o microfone, meter o pó em que ele quiser. E com direito, e quem ia falar, quem ia reclamar? Ele não falou, ele fez no campo, onde que ele fazia o melhor. Tanto é que quando terminou o jogo, nós somos campeões do mundo, ele entrou no vestibular, deu três berros, nunca me esqueço, porque é meio arrepio. Eu não morri não, eu não morri não, ele deu três berros, mas pra fora, sabe? Mas ele calou, desabafou, desabafou. E pra mim, eu vi a Copa de 58, filme, 62, ele teve felicidade de machucar, 66, deram pancada nele, a seleção também não tava bem, mas pra mim, acho que a melhor Copa dele foi de 70. Acho que ele chegou num estágio, até fisicamente também, ele chegou numa coisa, que era impressionante. Impressionante. E aquela reunião dos 10, né? Você era o 10 do Corinthians, ele o 10 do Santos, o Tostão o 10 do Cruzeiro. Não, o Tostão era 10. Ele podia, devia ser 10. Era o Dirceu Lopes que era o 10. Isso, o Dirceu. Mas o Gerson era 10, tinha 4. E juntou esses 4, né? Eu acho que essa liga também que deu, foi a grande seleção do Brasil, Riva? Eu sou suspeito, mas os ingleses têm mania de fazer enquete, né? Fala quem foi a maior seleção. Toda hora que faz a de 70 é considerar a maior seleção de todos os tempos. De todos os países, né? De todos os países. Até fizeram os grandes times, né? De vôlei, de basquete, de sei lá. E botou a seleção de 70. Porque foi fantástica. Foi uma seleção que encantou o mundo. Vocês tinham noção disso na época? Não. Não. O Pelé já era diferente. Porque você é moleque, você, claro, você quer ganhar. Mas você não tem noção, porque depois você é campeão, você fala... Entendo. Aí você entende, fala... Por isso que aí eu entendi, por isso que o Pelé, ô moleque, nós vamos ganhar essa Copa, hein? Por isso que eu entendi os valores. Porque realmente é a cereja do bolo de qualquer jogador. Quantos N jogadores não tiveram a felicidade de ser campeão do mundo? Jogadores fantásticos, maravilhosos, não tiveram a felicidade de ser campeão do mundo. Exatamente. E pela seleção do Brasil é melhor ainda, é mais difícil. Porque quantos jogadores nós temos aqui com nível de jogar na seleção brasileira? Lá atrás. É assim, né? Hoje a gente não discute mais. Porque hoje o futebol, o Flávio, eu sou muito honesto. Quando vem falar com o meu... Você é saduziça, eu sou. Porque você sabe com quem eu joguei? Sim. Com quem contra eu joguei? Joguei. Hoje, infelizmente, infelizmente, o futebol está num nível muito baixo. Hoje o nosso futebol, hoje você tem um campeonato brasileiro, está bonito em disputa, quem vai ser campeão, quem vai cair, não sei o que, essa disputa. Mas tecnicamente, o nível é muito baixo. Você tem seleção hoje? Olha que eu acompanho o futebol, que eu até sou obrigado a acompanhar, Flávio. Até não gostaria, mas sou obrigado. Mas de repente você olha, eu não conheço jogador de seleção brasileira. Eu, mas quem é? Quem é esse aqui? Quem é? Esses dias apareceu no lateral com a cabeça pintada de rosa, que ninguém conhecia. Não pelo cabelo, mas é pela representatividade do esporte mesmo, de qualidade. É o nível. Nós estamos passando um momento em termos de qualidade, técnicas, valores, uma seleção. E o único valor que nós temos, que é realmente que eu gosto. Eu estou falando como jogador, que é o Neymar, que para mim é o melhor jogador que nós temos. E eu vejo, às vezes, pessoas falam, não, ele está atrapalhando o time, ele livre o jogador. Ah, é? Ele carrega o time, né? Como é que pode? Rival, o Neymar, ele não tem ninguém do lado dele. Você tinha o Pelé, o Pelé tinha você. O Rivaldo teve o Cacau, o Ronaldo, enfim. O Neymar, ele está ilhado. Não, ele não tem, isso aí eu posso concordar com você na seleção. Mas onde ele passou, ele tinha sempre gente do lado dele. Ah, sim, nos clubes, sim. Aí, de repente, ele foi para um Barcelona, que foi também um momento mais com o Neymar. Um partido positivo, é. Que ele tinha Inês, a Chaves, tinha Messi. Depois Soares. Soares. Então, aí foi para o Paris Saint-Germain mesmo, tinha Mbappé, tinha... Mbappé, o Neymar, o Neymar, o lado dele. Mas é sempre... E no mesmo quando ele cresceu no Santos... Era um baita, tinha... Um baita, tinha Diego, tinha aquele garoto. O Ganso. Até falavam que o Ganso jogava muito mais que ele. Mas então, nesse aspecto, mas na seleção, realmente... Ele não tem... E hoje, até hoje, eu falo, nós dependemos dele. Total. Nós dependemos dele. É o único que pode fazer a diferença. Para mim, para mim, eu nunca... O Diniz fala, ainda bem que o Diniz é um... Como pode abrir mão de um jogador que está sentido pela contusão e tudo. Sim. Porque é um jogador de... É a mesma coisa que você fala, pô... Aqui no Brasil, tem a chance que você vê... Fazer um... Para o... Para ele, mas não tem como comparar, mas o teu pai, o Pelé, o rei... Em 70, meteram o pau nele. O Saldanha botou ele na reserva. Eu estava sentado com ele no banco, olhava ele na reserva dele. Não é possível. Esse homem não... Ah, esse senhor, eu pego o pescoão, meu, eu vou ficar na reserva. O Romero Abic, como é que você pode... Pelé jogando moto, ele fala, pô, melhor jogador em campo. Então, eu tenho um conceito de vida, eu falo mesmo, eu falo, eu falo. Pelé, de todos os estados do Brasil, devia ter uma estátua do rei. Eu falo mesmo, devia ter uma estátua, obrigação, uma estátua do rei. Falava lá fora, você ia falar do Brasil. Ninguém conhecia Brasil. Brasil, Pelé. Brasil, Pelé. Parou guerra. Três pessoas atravessaram o Arco do Triunfo. Você sabe disso. Somente no mundo. De Gaulle, Kennedy e o Rei Pelé. Só isso. Pra vocês devia ser muito legal estar do lado dele, ainda mais você chegando na seleção como menino. E tem o lado positivo dele, que esse é outro lado, só um lado. Ele não chegava, cobrava de mim, ó, você tem que passar a bola pra mim. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu ia pegar a bola, porra, toca pra mim, claro, porra, porra. Ele me respeitou até tanto, eu tinha uma qualidade de bater falta. E ele também batia. Ele também batia. Mas perto de você, não. Não, mas você vê, tanto é quando teve aquela falta que nós estávamos perdendo a Tcheco Lovato, o lado bom meu, ele podia chegar pra mim, Riva, deixa que eu vou bater. Eu, claro, não tem empate. Ele reconhecia. Impressionante. Eu nunca vi ele falar, pô, Riva, você não tá passando bola pra mim? Você tem dado? Não. Nunca, eu tô sendo honesto, sincero. Nunca eu vi esse homem chegar pra mim em campo. Riva, presta, pode, é diferente. Riva, presta atenção no zagueiro também. Ele podia falar uma jogadinha, ó, repara, pode meter, se você tiver uma jogada. Claro. Isso aí é uma jogada que a gente pode fazer, que tem. Mas ele chegar, pô, Riva, dá bola pra mim, Riva, dá bola, tô aqui, Riva. Nunca na vida. Ele passava informação e não cobrança. Não, cobrança zero. Agora, cobrar é cobrar de jogar. Ah, sim. Aí, fala, pô, Riva, você tá andando em campo, Riva, vamos correr, né, cara? Sabendo da tua qualidade, da qualidade dos outros. A nossa, aí cobrança é... Porque, apesar que o rei não era de falar muito em campo. Não. Era gostado assim. Não era de estar que nem um papagaio, falava pra todo mundo, né? Porque é por isso, Gerson. Mas o rei, o rei também não era de falar, ela se andava e jogava. Pô, presta atenção aqui, ó, vamos aqui, ó. Vamos ficar pra lá e o cara... Mas não era... Porque a tensão dele era tão, assim, 360, que não dava tempo, Riva. Ele já tava pensando no que ele vai fazer. Ele tava vendo onde tava o outro, onde é que ele podia estar. É isso. Tanto era, em cima do que você tá falando, Flavinha. Jogo contra Tchecoslováquia. Uma bola no meio de campo, tá aí, pô, daqui, daqui. Depois dele, pá, aí todo mundo, vai, tá louco. Aquele quase, aquele gol que ele não fez. Sim, que não fez, é. Que a bola, se ele pegasse um pouco mais pra fora, assim, a bola poderia ter feito o gol, que era um gol. Ele já tinha visto, o que você falou. Ele já tava vendo. Ele antecedia, ele tinha essa coisa. Eu, olha que eu enxergava, hein. Olha que eu enxergava, não era bobo. Ele enxergava. Mas, Riva, ele tava cego, por isso que ele não fez o gol. É. É por isso. É verdade. Ou dá um óculos pro reino. Fala, reino, não quer jogar de óculos. Riva, e como é que era enfrentar o Pelé? Eu só sofri. E calhava, e calhou. A gente até vai colocar na edição uma foto bonita que você tem aqui na tua casa, de vocês dois, uma disputa de Santos e Corinthians. É, mas calhou. Que ele adorava jogar contra o Corinthians. Ele tinha o prazer, porque a torcida, como é que a massa, a corinthia, galera. É, foi linterno. E ele tinha o prazer de fazer gol, mas era incrível. Era, 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 pô, não era, aí tá, que nem Dorval, Mengalvo, Continho, Pelé e Pepe. Aí depois apareceu o Edu, depois apareceu o Torinho Guerreiro. O time do Santos também era muito forte. Forte, né. Era maravilhoso. E tinha o rei somente, e o rei que de repente, mesmo que tava ruim, de repente ele fazia lá, fazia jogar. Tanto é, eu tô contando pra Flávia. Calhou, 7-1. Nasceu a minha filha. A Roberta. É a Roberta, o primeiro. 7-1. Aí os repórteres, pô, ia rir, mas nasceu, o que vai fazer? O jogo era contra quem? Santos, no Paquembu. Que dia ele escolheu pra nascer, hein? Aí eu falei, vou fazer um gol pra minha filha, né. É aquele negócio que eles, papo, pegar junto. Aí de repente o repórter, você viu, nós fomos entrevistar o Pelé. Eu falei, é. Ele falou que eu também falei, não, não, não quero homenagem, não quero um gol dele em homenagem pra minha filha. E por coincidência, né, terminou e eu fiz 1x0. Ele fez 1x1 e choveu muito no segundo tempo e não teve o jogo. Mas ele acabou empatado, ainda bem que acabou empatado. Empatava com o senhor, naquela época era a vitória. Ou seja, a Roberta ganhou dois gols no mesmo jogo. Ganhou, ganhou naquele dia. Essa passagem eu não esqueço nunca. Porque na hora que veio falar comigo, é aquele negócio de pai, né, feliz na vida, nascimento da primeira filha. Ah, Glaucia, vou fazer um gol pra minha filha. Não tenho, o que eu sei fazer, jogo, né. Mas eu esqueci do homem lá de baixo. O rei, eu esqueci do rei. Aí foi pra lá entrevistar, ó. Nasceu a filha do Riva. Ah, então eu vou fazer também um gol. O Riva, depois da conquista de 70, vocês se encontravam ou tiveram poucas oportunidades? Muitas vezes eventos, já encontrei com ele. Fora também. Ah, depois eu encontrei com ele, eu fui, vou fazer, e ele não, ele tava mais ficando no Cosmos, quando ele tava em Nova Iorque. Cosmos, é isso. Aí nós fizemos depois, ele trabalhou na Bandeirante também com a gente, no México, em 86. Ah, é? É, na Bandeirante. Ele fazia o programa, o Luciano do Vale, levou ele, ele ficou com a gente lá trabalhando. Já era o apito final, não? O apito final de 90? Era o apito final. Então, aí o rei, o rei ficou com a gente, fazia o programa com a gente lá também, muito legal. E aí, então foi, teve um jogo que eu fui convidado a jogar em Nova Iorque, e era um jogo contra o Cosmos, até foi gozado. Aí, eu nunca, foi a primeira vez que ele tomou uma atitude dessa também. Aí fomos jogar, e ele tava machucado. Ele chegou pra mim, Riva, fala, rei, tá vendo aquele cara lá, um gringo, né? Não, que jogava no time de ele, ele nunca vi ele falar, eu nunca vi ele falar não gostar de alguém. Você tá vendo? Você tá um voo pra mim, o que você quer, Riva, dá um elástico nele. Ah, foi elegante, né? Exato, a cor pedindo pra fazer alguma coisa errada, ele pede com um elástico, não pra dar uma pancada. Não, não, não. Não é uma voadora. Não, não, ele falou assim, dá um elástico nele, Riva, deixa aí. Pá, e o jogador, ele tava jogando, aí de repente eu parei a bola, levantei a cabeça, aqui eu vejo na minha frente a figura. O gringo. Aí lembrei, né? Aí virei de lado, que eu dava picadão, foi dar um elástico nele, aí era sintético, então era melhor ainda. Aí eu, uau, aí dei o gringo pra lá, e eu saí pra cá, aí eu olhei no banco, ele tava no banco, o rei, ele fazia... Riva, conta pra gente do elástico, que essa molecada hoje vê um monte de drible e fala do elástico, mas poucos desses meninos sabem que você foi o grande incentivador disso tudo, né? Fala, foi o Serjão, né, que te ensinou. Mas você propagou, né? Propagou, ele melhorou, exatamente. A Flavinha falou, perfeito, porque o elástico, eu tava treinando em 64 no Corinthians, e aí ele jogava o coletivo, né, o Tímito, eu acho que era muito bom, contra o Tímito. Aí, pai, não sei quem meteu a bola pro japonês na linha de fundo, ele dominou, dando o elástico e jogou o zagueiro. O Serjão era japonês? É, o Serjão, acredita. Eu não acredito. Eu acredito, sim. Eu tenho até um, ele que criou. Aí ele, pô, pô, jogou o lateral, o central, fora do campo. Aí eu viro, eu falei, já falei, o que você fez? Você jogou o Eduardo fora do campo? Aí eu passo assim. Tanto é que ele fala que ele criou e eu aperfeiçoei, porque ele dava curso. E eu ficar de lado pra meter a bola e meu elástico saía mais comprido. Terno mais forte. Mas eu aprendi com o Serjão e Chico, porque eu fico feliz que nem o Cristiano Ronaldo dá, o Ronaldinho Fenômeno dá, o Ronaldo Fenômeno, o Gaúcho, o Gaúcho também dá. Mas é legal, eu gosto, quanto mais dá, é bonito, né? Porque é um livro, quem tem a facilidade, a habilidade de dar, pô, é desconcertante. Pelé conseguia? Pelé não dá. Não. Ele não conseguia? O Pelé tinha uma coisa que era impressionante. Ele fazia, metia caneta, dá chapéu, fazia tudo. Mas ele de brim assim não era, porque o problema dele, ele era muito reto, né? O papo dele era reto. É gol. O papo dele, ele de brim pra você, mas gol. Não era, porque essa jogada pra mim, até quando eu jogava, jogava com os gringos, antigamente era futebol arte, conta a força, né? Lá atrás. Então, às vezes o cara me marcando muito, eu falei, a hora que der, eu vou dar um elástico nele, só pra... Aí, quando eu pegava a bola, o cara não entrava de primeiro em mim, porque ele falou, pô, o que esse cara fez? Eu só ia, só o elástico. O repertório deve ser vasco. É, é. Aí eu respirava pra jogar. Mas o Pelé tinha uma habitude, porque eu podia ver, você pode ver. Quando ele joga, ele de brava, ele não é de brava do lado, de lado, pra lá, pra cá, voltar. Era muito gol. Frente, né? Era muito reto. O papo reto dela era lá. Ele vai dar um chapéu em você, vai pro gol. Vai dar uma carne em você, é pro gol. Vai fazer... Então, elas dizem, assim, que marcante, assim, nem esse aspecto. Porque o prazer dele era chegar no gol e fazer gol. Sim. Tanto é que, não sei quem vai alcançar, ele fez mil, duzentos, mil e trezentos, né? Mil, duzentos e oitenta e três. Mil? Mil, duzentos e oitenta e três. Ainda tiraram, parece que tiraram vários gols dele, não sei o que... É, que não tem cédula, né? Fúmula. Fúmula catalogada. Fúmula catalogada. O Pelé não era muito... Porque a virtude dele era isso. Era o gol. O prazer dele era chegar. Era gol. Mas ele gostava de ver você dar. Ele brincava quando o outro companheiro dava um drible na seleção. Não, tanto é que ele gostava que ele falou, dá no gringo. No gringo. Ele gostava, né? E como é que foi o bastidor dessa conquista de setenta? É, tranquilo. O Pelé tem um cara que tinha... O Pelé não tinha problema com ninguém. Se tivesse, eu falava. Mas tinha um cara que tinha problema com ele que se chama Fontana. Zagueiro do Vasco. Um zagueiro do Vasco. Que não sei por que tinha uma rixa com o rei. Tanto é que o Fontana tá machucado. E lá tinha uma redinha de... O que é que eu vou jogar futebol, que eu jogo, né? Só pra brincar, né? E o Fontana, ele tava brincando. Aí, não sei por que o Pelé foi brincar com ele. E ele falou uma graça com o Pelé. Pelé não gostou. Ficou quieto. Aí, à noite, tamo lá. Reunião. O que que houve? Vamos reunião. Vamos pra reunião. Chegou na reunião, ele levantou e falou. Aconteceu isso. O Fontana, o ambiente tá maravilhoso. Não tenho nada contra o Fontana. E o Fontana não teve a hora de levantar e... Falar. E falar. Não, Pelé, não tenho nada. O Pelé falou. Não quero. Ele falou uma coisa que eu não gostei. Que o Pelé chegou. Eu não faço. Não sou de fazer. Me chamo pra trazer a jogador. Lobby. Isso tipo de coisa. Fazer um tipo de lobby. Sei lá o que o Fontana falou lá. Então, foi o... Foi uma vez só. Mas a gente tinha... Porque lá também tinha os mais novos, né? Que a gente mais nova é mais... E tinha mais veteranos que ficavam. A gente... O ambiente era maravilhoso. Porque é muito cômodo. Quando se ganha, todo mundo fala. Tudo é maravilhoso. Bola. Flavinha fala. E o ambiente? Era uma família. Não. Tinha problema. Nossa. Tinha jogadores que tinham temperamento assim. Eu fiquei nem o Fontana. Tinha um jeito que nem o Fontana. Eu? Eu. Eu não era ficar falando com... Me relacionando com o Fontana. Eu respeitava. Fica... Cada um tem espaço, né? Não. Cada um tem espaço, então... Mas... Mas... Teve problema. Porque é cômodo. Eu falava. Ganhou, ganhou. Mas tinha problema. Como todo lugar, né? O Leão... Mesmo o Leão. O Leão tinha o temperamento. É o jeito. Temperamento. Que o Dario era brincalhão. Ele dava... O Leão dava... Saia açúcar. Eu dava açúcar na cabeça do Dario. No treino. O Dario tá bem aí. Mas é uma boa assim, né? Mas enfim... O ambiente foi muito bom, claro. Você ganhando as coisas também facilita. O relacionamento. Porque você tem um time, tá ganhando. Aquele time praticamente continua. Ganhando não se mexe. Mas foi maravilhoso lá. Tanto é... A preparação foi em Guanajuato. Que era mais alto que a cidade do México. E nós ficávamos num castelo. E o castelo, pô... A gente ia dormir... A gente levantava o colchão pra ver se não tinha escorpião. Você tá brincando. Aí a gente põe pra dormir. Então devolve o colchão, vê que tá tudo certo. O rei tinha um medo de cobra e faca. Faca! Cobra? Isso é novidade. Aí, ó... Não, sabe por quê? O Arthur tem medo de cobra. Não sei de onde isso. Pronto, é do seu bairro. Eu falo de onde cobra. Aí... Aí... Coral, de madeirinha. Eu peguei e botei embaixo do travesseiro dele, né? Ah... Aí foi pro quarto. Sacanagem! Aí eu tava coado. Aí eu dando risada do lado. O que aconteceu? O que eu fiz? O que você fez? Peguei aqui. Sabe essas cobre que os caras fazem, né? Eu botei embaixo do travesseiro do rei. Que era melhor aquele. Aí o lado falou pra mim. E se aconteceu alguma coisa com ele? É, se mata ele. Se ele tem que fazer... Aí eu falei, o quê? Até antes do jogo. Aí eu dei o pique pro quarto dele. Quando chegou lá, ele tava sentado com o violãozinho dele. Ah... Len, não é o violãozinho. O violãozinho. Ele... Você quer riva? Aí o rei, eu tô com um pouco de azia. Você tem algum remédio? Pô, eu não sou maramé. Maramé, ele vai no maramé. É... Seja o que Deus quiser e foi embora. Pelo menos eu tentei. Aí ele... Pelo menos eu tentei, né? Porque eu sonhei a falar. O rei, sai um pouco daqui. Ele pegou o violão e ia dar na minha cabeça. Com certeza. Eu sei que escutei os berros, mas ficou vôo. E depois você falou que tinha sido você, não? Não, não. Mas ele disse que foi... Foi eu, não. O rei, sai como faz vôo. Não, não. Fica isso com você. Mas matou ele, o riva. O rei quase que eu matou o rei. O riva, ele cancava bem, não, né? É, tava mesmo. Ô, riva, foi você que sumiu com o violão dele nessa viagem? Essa história a gente sabe que deram um sumiço com o violão, né? Não, não duram mesmo. Ele vivia com... E só dava até... Tintintintintintintin. Incomodava, né? Atrapalhava. Mas ele gostava. Ele curtia mesmo. Deixa... Ele estando bem, o resto... Ele compunha, né? É o jeito dele. Eu acho bacana, pô. Até o momento, eu acho que é pra relaxar, né? É o momento que ele curte. que ele não devia estar pensando em nada da vida, estar lá curtindo o som dele. As musiquinhas dele. Riva, e o que deu para aprender com ele? Tudo que você imagina. Nas outras copas, que você foi mais protagonista ainda? Não, eu não fui mais. É difícil, né? Mas aprendi muito esse sentido profissional, ser positivo, tentar chegar. É difícil chegar a uma perfeição igual a ele, mas tentar fazer as coisas certas, procurar se preparar bem, que era importante, que ele tinha esse lado para se preparar. Preocupação num treinamento, numa preparação física, mesmo treinamento para cabecear, ele ficava lá cabeceando e cruzando e batendo. Isso aí é tudo lado positivo. É um moleque, imagina, eu vejo um homem, um homem, um rei do futebol, bicampeão do mundo. E você está do lado dele, né? Não, sentando o lado dele e ele querendo fazer o melhor em tudo. Querer fazer o melhor preparação física, querer bater 10, 20 em falta, querer cabecear 50 mil vezes. Pô, ele podia subir campeão do mundo, meu filho. Agora é com vocês, né? Agora faz, você quer ter que fazer você. Não, pelo contrário. E ele podia ter ido em 74, hein? Ele teve um problema com o João Avelange, que é o presidente. Acho que ele teve um problema. Mas, pô, até falar, rei, fica aí, para. Para aí. E ele apareceu na concentração, né? Maluco, maluco. Em 74, né? É, mas aí... Ele foi só para dar um oi. Mas aí ele não... Mas ele podia ter jogado, porque ele parou em 74. Sim. E era ele, né? Não, pô, ele podia jogar tranquilamente. É que, não sei, esses problemas. Esses aí são outros problemas que eu nem sei o que houve. Mas na época falaram que ele teve um problema com o João Avelange, sei lá o que. Sei lá o que aconteceu. Ele falou assim, pô, tricampeão do mundo, mas chega, né, rei? Claro, né? E até em cima do que você falou agora, a gente ouvia muito a imprensa na época falar, ah, o Ademir da Guia e o Rivelino nasceram na época errada. E o Ademir falou, época errada? Eu nasci na época certa. Aí ele fala, jogar com o Pelé e com o Riva, para mim, não teve coisa melhor. Por isso que eu acabei falando, eu sou saudoso, você quer saber com quem eu joguei? Imagina aí, Ademir com o Pelé, com o Jéssico, com o Tostão, só ficar já, só ficar falando aí, joguei contra, eu falei, pô, maravilhoso, antigamente, antigamente eu tinha jogado... Jogava futebol, né? E antigamente, por incrível, eu acho que havia muito mais respeito com os jogadores em campo do que hoje em dia. Entre os atletas? Você podia entrar mais firme, você sabia, porque o Pelé era... Pelé era... Sim. Era safado, né? Ele sabe, não é que era safado, era inteligente. No safado que eu digo, ele batia, mas ele apanhava, né? Mas ele não, porque ele sabe, porque eu sei, quando você vai entrar em mim para me quebrar, para mim, entra firme em mim. Porque você sabe. É diferente, né? Leitura, né? Amanhã eu pego uma bota, de repente você vem aqui em cima, você quer me quebrar. Na outra eu vou em cima de você. Lógico, eu vou esperar você me quebrar minha perna, o problema é a toa. E o Pelé sabia dar. E o Pelé sabia dar. Agora, o cara deu uma, deu duas, não é porque ele quebrava a perna, que ia quebrando a perna de ninguém, não. É. Mas amanhã, pô, o cara entrou para quebrar. Entrou a segunda, a outra, se bobear, quem vai sair. E ele sabia dar também. Mas isso aí fazia parte do jogo. Mas antigamente, havia muito respeito entre a gente. Aí a gente entrava, havia, havia jogada mais dura, não sei o quê. Mas eu acho que havia muito mais respeito entre os jogadores em campo. Respeito e valor, né, Riva? Eu acho que vocês tinham o apreço de jogar. Vocês tinham o prazer de jogar o jogo. Agora, eu lembrei de uma história sobre o Fontana. Isso é boa. Conte. A gente estava jogando no Maracanã, eu falei, Vasco, ele jogava no Vasco. Até a zaga era o Brito e o Fontana, porque o que é famosa essa zaga lá no Rio. Brito, aí, contra o Santos, aí faltava acho que 10 minutos para acabar o jogo, 2 a 0 o Vasco. Aí o Fontana, o Brito, o Brito foi, Fontana. É, o Pelé perto. Diz que tem um rei aqui, cadê o rei? Você sabe, né, sabe sua história? Não, mas não por você, vai. Mas você sabe sua história. Eu não sei, eu não sei. Aí, diz que tem o rei, aí, cadê o rei? O Pelé quieto. Foi embora. Foi lá, pegou a bola lá atrás, veio. 2 a 1. Pegou a bola, saída. Foi lá de novo, lá atrás, pegou, 2 a 2, pegou a bola. Dá pra tua mãe aqui, o rei tá aqui. Ele mandou lembranços. Ele mandou lembranços. Vai mexer, come pra quem? A torcida do Corinthians, não dá pra falar com a torcida do Corinthians. O Pelé errou, bate palco. Não vai, pelo amor de Deus. Vai tocar a cobra de Maracurta, mas ele teve passagem fantástica dele. Teve um jogo, o Corinthians, o Dario tinha aquela maniá, eu paro no ar, o beija-flor, que era beija-flor. Aí, Corinthians e Santos, o Claudio era o goleiro, que é o Claudio? Antigamente, o goleiro quebrava mais a bola, não era, hoje saia de jogo, esse negócio de sair jogando, mas ele saia quando dava, bateu, e eu tô no meio de campo, aí virei. Aí o rei subiu, ó, pé aí, subiu, vai cabecear, né? Juro pro Deus, porque a menina, ele parou no ar, fez assim. Ele subiu tanto, né? Deu uma respiração e botou a bola no peito. Ele desceu com a bola? Não, eu fiquei, eu não acredito. É impressionante, ele parou, eu comigo, ele parou no ar, porque a bola ele subiu, fez assim, quando faz assim, ele vai cabecear. É um movimento normal. Eu sei que ele fez, aquela bola que eu, pô, você passou pro Pelé, contra a Itália, primeiro gol do rei, porque o Tostão deu lateral, até o Itarano quase quebrou minha perna, ele foi aqui, eu bati, eu sabia que o Pelé, o Jair era mais presente na área, o Tostão tá dando lateral, o Jair, mas eu isolei a bola, quem teve? Aquilo não foi um cruzamento? Que cruzamento? Eu desfile da bola, eu não tinha nada, eu não tinha o que fazer. É, porque o Italiano vem mesmo, ele vem em cima. Ele vem aqui, eu tiro o pé, mas aí, quem, pô, a hora que eu bati, aí que é o homem, que é a genialidade, o cara, o Pelé que fez o gol, a hora que eu bati, ele já subiu, o tempo de bola, não, é um negócio de louco, quando o Itarano foi subir, tava na barriga dele, e o Pelé não era muito alto, mas ele tinha uma impulsão, mas ele tinha uma impulsão, e uma colocação, mas a hora que ele, o Itarano, ele tava na cabeça, aí os carros, se cruzou, cruzei pra ele, eu desfilei da bola, a sorte que ele, ele, ele que, como ele é um gênio, é um gênio, sempre foi, porra, a hora que eu bati na bola, ele já sabia o tempo de bola, ele já subiu, e ele não dá bola, ou seja, de um chutão pra área, o Pelé tornou, uma assistência pro Rivan, não, não, mas hoje em dia, lá na Fútbol, a assistência, é o Rivan, não, então tem essas coisas, é uma, sensacional, o Rivan, o Rivan, era uma pessoa, que eu só tenho a agradecer, ainda agradeço, obrigado por ter existido, na minha vida, porra, que prazer, jogando ao lado, sendo campeão do mundo, ao lado desse homem, tendo o prazer de jogar contra, também, quando jogava contra Corinthians, outra historinha, Corinthians e Santos, eu gostava, antigamente o uniforme deles, era tudo branco, branco, eu pegava, vamos entrar primeiro, não, vamos entrar primeiro, porque aí, a gente sente a pressão, da torcida contra eles, aí os caras, antigamente a gente passava óleo nas pernas, sabe, só pra enganar que eu gosto, só pra brilhar, e na condução, era sebo, de carneiro, passar tudo, aí, igual, aí, eu ia, eu parava no meio de campo, bem no meio de campo, ficar parado, olhando o túnel do Santos, aí vinha aqueles, cavalos, todo de branco, que coisa linda, era bonito, uma cor, vinha aqui, tudo branco, né, desculpa, o negrão, não pôs sentido, porque assim, negrão, lógico, tudo aquela, como eu gostava, tudo, hoje, vamos tomar mais quanto, e não tinha jeito, não tinha jeito, Corinthians e Santos, não, era, com o Fluminense, você ganhou mais, do Santos, não, eu não me lembro, ter jogado muito, contra o Santos, porque quando eu fui, quando eu fui para o Rio, o Pelé já não jogava mais, é, já tinha, eu joguei, ganhei, teve um jogo, teve um jogo, eu ganhei de quatro, na Vila do Santos, ganhei vários jogos do Santos, teve, mas não, proporcionamento, jogamos dez, ganhamos uma, duas, três, no máximo, mas, porque era, porque era um time maravilhoso, um time fantástico, e você sabe que eu, quase que eu, eu podia ter ido para o Santos, quase que eu fui para o Santos, no lugar do rei, ou para jogar com ele? para jogar com ele, e por que não foi? porque eu tinha, eu estava com o contrato, em 71, que acabou o meu contrato, e havia o problema, até que o Djalma Dias, quando foi para o Santos jogar, ele ficou seis meses, para antigamente era diferente, você parava seis meses, aí tinha um valor, aí seis meses abaixava até, custava dez, podia ir para quatro ou cinco, aí o clube depositava, aí eu ia para o Santos, fizeram essa proposta, o Santos fez essa proposta para mim, aí pegava a Gazeta Esportiva, na época, olhava, Santos, está sem dinheiro, vai vender o Parque Balneário, até acabou, acho que vendeu, 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 aí olhava, seis meses, parou o Santos, pô, aí os caras, vou me pagar, eu parava, eles teve que me pagar, mas teve que fazer um contrato, alguma coisa, para me viver, falei, puta, seis meses parado, aí pegaram, porque o Santos, não tem o que dinheiro, para vender, aí eu podia ter jogado com o Rei, podia ter jogado, quase três anos com o Rei, quase três anos, mas não era para jogar, e desde aquela época, o Santos estava, já tinha jogado no momento, e já tinha sido campeão do mundo, agora só, não mudando de assunto, mas trazendo uma coisa, um pouco mais ampla, uma discussão até legal, que muita gente acha, que a rivalidade Pelé e Maradona, ela existia de uma maneira, o Maradona tem um, bola, ele teve aqui, eu tive com ele, você é um cara privilegiado, você é, o Maradona é teu fã, e o Pelé é um grande parceiro, não, mas o Maradona, eu falei com ele, Diego, esquece o Pelé, você jogou muita bola, até eu tenho outro na tua frente, que muita gente esquece, que é o Garrincha, o Mané Garrincha, foi maravilhoso, também deu quase, uma, duas Copes 62, quando o rei machucou, o Garrincha, ele fez gol de pé esquerda, fez gol de cabeça, pegou o bagagem, parece que incorporou o rei, jogou por ele, pelo rei, o Garrincha era maravilhoso, era outro estilo, tanto é que o Pelé, o Pelé falava, no espaço de campo, o que o Garrincha faz, ou fez, ou fazia, eu não, eu não, eu não vou fazer, era impressão, era característica diferente, o jeito, justamente o que você falou, o Pelé era mais agudo, para o gol, objetiva, mas o Garrincha tinha, era muito rápido, agilidade, foi um jogador maravilhoso, mas eu falei para o Diego, deixa o Pelé quieto, o que a gente fala, Pelé tinha outro planeta, não, não dá para falar, comparação, existem essas comparações, é inevitável, mas tudo bem, agora vai ser, então, o Pelé gostava do Diego, não, nada contra, o rei parou de jogar, em sete, quantos anos fazem, já hoje? sete, sete, agora a matemática, 56 talvez, 60 anos, aí que o rei parou, quantos jogadores apareceram, comparando com o Crioulo? vários, todos, 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 todos que tiveram, todos que despontaram, um pouquinho, primeiro, vai ser 30 mil do mundo, não tem, 1.300 gols, que roubaram o gol dele, 1.300 gols, vai fazer o que ele fez, vai para a guerra, vai, não dá, não tem, e ainda, porque nesse país, a memória é curta, porque, e o título que deram para ele, você vê, quem foi, foi na França, o rei do futebol, que deram aquela estátua, maravilhosa, uma pesada para chumas, a estátua que andou, é, a estátua que andou, é quase isso, Riva, porque, o pessoal estava fazendo, estava catalogando, as peças, para colocar no museu Pelé, e até então, o Pelé não ia aparecer, não ia aparecer, e o rapaz estava lá, a estátua, a madame Tusson, o museu, não, de repente, entra o Pelé, na porta, assim, o cara sai correndo, a estátua é boa, o Pelé que chegou, de surpresa, e animou, é que nem, é que nem outro absurdo, né, nada contra, para, olha o Zeus, olha o Zeus, aí, aí, a copa, que nós ganhamos, definitivo, sumi, só no Brasil, aí falaram que, a falsa estava no cofre, diz, e não sei se é verdade, diz que a verdadeira, estava na vitrina, é umas coisas, só aqui, você põe a porta, você não cobra, não sei, porque aí o cara vai roubar o cofre, não vai roubar o cofre, é lá, horrível, e fala um pouquinho dessa sua vida, hoje aqui, nesse lugar maravilhoso, com seus passarinhos, seus cachorros, eu não abro mão, porque eu tenho aqui muitos anos, né, e sempre eu sou do mato, eu gosto mais do mato, do que até de praia, eu gosto da praia, eu gosto de passar 15, 20 dias, mas eu gosto mais do mato, sou do mato, ainda mais gosto de cachorro, gosto de passarinho, eu já estou aqui, há 5, 6 anos, tanto é, quem, quem levou muito vinhedo, o nome de vinhedo, Flavinho, foi o Luciano Duvall, o maior narrador, que eu vi na minha vida, um amigão teu também, um cara maravilhoso, um cara que tem essa, ele era um revolucionário, que nem levava os jogadores, que nem ele que me convidou, para me trabalhar, como comenta, convidou o Pelé, convidou o Gé, pegou o Tostão, também estava com a gente, em 90, 90 na Itália, entendeu? Então, mas aqui, é um lugar maravilhoso, o Luciano valorizou muito, falou a palavra, todo, a pita final, principado de vinhedo, foi o principado de vinhedo, e ficou marcado, né, o Luciano, só nos campeonatos, de categoria de base, que ele fazia aqui, a gente treinava o Máster, nós treinávamos, foi legal, esse negócio do Máster? foi maravilhoso, você chegou, o Pelé chegou a fazer alguns jogos, teve a Copa Pelé, no Canindé, o Pelé fez um jogo só, foi o primeiro jogo contra a Itália, que ele jogou, que ele jogou, aquele, o jogo de, primeiro jogo, de abertura, de abertura, que o Pelé participou, porque, o Luciano convidou, e o Pelé, tanto é que eu tenho uma, uma filmagem gozada, eu não sabia, eu recebi, nós fomos, os Máster, fomos para a casa do rei, lá no, lá no, lá no, lá no Guarujá, Guarujá, lá no Guarujá, era na reservada, aí entrou o repórter do Pelé, ah, não sei, comigo, aí foi, para me entrevistar comigo, não é, com o Luciano, mas muito legal, nós estava na casa, ele recebeu a gente, para um churrasco, lá no rei, é o rei, fez a bola, muito, foi, por isso que eu falei, eu tenho uma, uma coisa de vida, aqui eu vivendo, aqui que é o paraíso, eu gosto, eu sou suspeito, é falar aqui, porque eu não quero notícia ruim, não quero notícia ruim, eu não vou resolver problema de ninguém, notícia ruim, já, porque a mãe chega, porque a minha tia está, então eu não vou saber, não quero, quero levantar, fazer minha vida, amanhã eu vejo meus cachorros, mexo com meus passarinhos, cuido, ando, quero nadar, nada, não quero dormir, vou dormir, então eu vou, tenho meus amigos, porque eu não abro mão, todos sabem, tem amigos que vem, tem amigos que vem, tem um amigo que vem, quinta-feira agora, horrível, quinta para aí, para ficar com você aí, porque eu adoro, porque eu estou sozinho, então fica aqui, então quinta-feira ele chega, aí vamos fazer uma propaganda, do origem do meu filho, restaurante, que é maravilhoso, tem que falar, até essa aqui, é a origem, essa aqui é a casa, e a horta dele é aqui, tudo orgânico, tudo orgânico, uma delícia, mas é, um dia eu faço questão, de recebê-la lá, bola, legal, vamos vir com certeza, galera, estou convidado, vocês vão pagar, ah sim, é claro, não é, não é porque a minha filha, é um lugar encantador, só em vinhedo, olha, eu vou falar uma besteira, no Brasil não tem um restaurante, tem vinhedo, que é o dele, é uma, é uma coisa maravilhosa, então, eu tenho a minha vida aqui, então, eu só tenho, eu não reclamo de nada, eu posso comentar coisas, claro, não é, amanhã a gente pode comentar, que nem estamos falando, ah, pode comentar aquilo, ou uma coisa que eu não gostei muito, eu deixei, mas não reclamar, está tudo certo, reclamar, eu só tenho a agradecer a Deus, todo dia, até, porque o Péra era muito religioso também, o Péra, tinha um jeito dele, que eu conheci um pouco, mas eu, eu só tenho a agradecer um pouco, tanto é que as pessoas, me veem, eu falei, pô, tá bem, mais ou menos, eu tive um problema, graças a Deus, eu me sinto bem, se Deus me permitir, mais uns 4, 5 anos, está ótimo, tem muito tempo ainda, aqui 4, 5, vai muito mais, vai muito mais, a cabeça ótima, lógico, com certeza, aí vivendo nesse ambiente aqui, aí dá, com certeza, o Riva, a gente tem aqui no legado, uma brincadeira, e aí, é completamente brincadeira mesmo, e, você pode escalar o time que você quiser, do goleiro ao ponto esquerda, como a gente falava antigamente, a gente só não abre mão do 10, o 10 tem que ser o rei, eu, eu que vou escalar, a gente abre uma exceção, mas só hoje, então é exceção, então hoje você vai ser o 10, engraçadinho, é, não, é o Pelé mais 10, então você é o Pelé mais 10, não, Pelé mais 10, isso aí é o meu, eu sei, pô, não tem, vai escalar, porque tem muita coisa, eu gosto, sabe, tem, é até um pecado, porque eu joguei, tem tantos jogadores bons, que eu joguei, eu não abro mão do Carlos Alberto, eu não abro mão do Newton Santos, ótimo, já temos dois laterais, eu não abro mão, do Luiz Pereira, que foi o maior central, eu não abro mão, eu vi, Mauro Ramos de Oliveira, monstro também, você tem dois no meio de campo, porque eu, eu pori os dois juntos, um grudando, Zito e Clodoaldo, para mim, você tem dois lá, para agitar, Didi e Gero, aí você tem um Garrincha, aí você tem o, o Rei, né, centroavante, então, é mais que eu estou fazendo uma seleção, que eu joguei, ainda peguei jogando, tá, porque claro que o centroavante hoje, tem um Tostão muito inteligente, tem um Vavá, que era uma outra característica, mas claro, você tem um Romário, você tem um Fenômeno, o Ronaldo, né, centroavante, um Careca, então, também, um Coutinho, 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 para mim, foi gênio também, meu Deus do céu, até que o Coutinho jogava com os Pradapo aqui, para ir, porque ele faz jogada bonita, os caras, Pelé, fez o gol, não, não, era o Coutinho, então ele punhava aqui para falar, só sou eu Coutinho, não é o Pelé, tudo é o Pelé, aí quando o Pelé fazia a jogada ruim, e ponto esquerda, para mim, eu nunca vi um ponto esquerda, aí eu vou, eu quero ficar colado com o Rei, tá, eu o Rei, não, mas ele com a 10, eu sem camisa, não, como sem camisa, e na ponto esquerda, para mim, o maior ponto esquerda que eu vi na minha vida, chama Jonas Eduardo Américo, para mim, meu, teve um canhoteiro na vida também, foi maravilhoso, o Zagallo tinha uma característica diferente, foi importante para a seleção, foi, era o trabalho, mas estou falando que eu gosto de jogadores diferenciados, tá, e o Edu, então, apesar de ter, tem jogadores, que eu joguei, mas, você fala do Zito, um Corrol, vou contar uma historinha, hoje eu posso contar mais uma história, pode todas, o que você quiser, eu estou amando, porque quando fizemos 50 anos da Conquista, eu até tenho um quadro, eu vi essa foto, eu achei legal, enquadrei, para deixar isso, aí, passaram todos os jogos de 70, e meu filho, Rodrigo, ficava comigo aqui, assistindo, uma cervejinha, ninguém é de ferro, aí, pá, pá, jogo, jogo, aí, pô, pai, o que o Clodoaldo jogou, pai, para mim, o Clodoaldo, foi um monstro, porque muita gente esquece muito do Corrol, gozado, pela característica, o Pelé, você não pode falar nada, o Pelé mesmo, você fala, jogou bem mal, não, deixa o Pelé quieto, mas, mas, os jogadores, porque, pô, nós éramos normais, ele não é normal, ele que estava fora da cor, então, amanhã, o Jairzinho jogou muito, jogou, o Tostão, dele, jogou, mas o Corró, aí, você tem o cara, apesar que o time, estava bem, mas, o Corró, muita gente esquece do Corró, eu falo Corró, eu falo com ele, eu adoro, a Dória de Paixão, é meio irmão, ele, o Jonas Eduardo, porque eu sempre me dei bem gozado, eu sempre me dei bem, com o pessoal da praia, tanto é que tinha aquelas peladas, o Pelé jogava, o Reina, no começo, jogava lá no canal 4, era canal 4 ou 3? Acho que era no 3, 3, pode ser 3, é, e tinha, nas férias, a gente, desceu, eu ia para a praia, eu tinha uma praia, e tinha pelada, e jogadores, o Pelé jogava, olha que loucura, não, aí jogava, as campeões do mundo, faziam isso, hoje o cara vai na praia com 35, até já nem era campeão do mundo, foi bem lá no começo, foi antes ainda, mas aí chegou uma hora, que o Pelé era no começo, não dava mais, porque não tinha segurança, tanto é que eu ia jogar, foi acabando, acabou, porque aí começaram, pô, você veio, o Pelé vai jogar, vai jogar o Edu, vai jogar o Clodo, o Riva está lá, o Riva está lá, o Vinha, sei lá, o pessoal, todo mundo, e para sair? Não saía, não, não seguia a sair, uma vez eu saí correndo, passava ninguém na avenida, os caras, vão ter tropeado, eu falava, não, não, me larga, meu, mas era legal, até hoje eu me dou bem, quando o Couto fez aniversário, lá atrás, já faz um tempo, o Riva, vem aqui, vai, desce, vai, vem aqui, pô, o Couto vai fazer, tem aquele bar do Santos, que tem até aí, a estátua ali na frente dele, na frente do rei, aí, pô, o Couto vai fazer, eu desci, aí estava o Pepe, estava o Mengal, estava o Doval, apenda, estava o Edu, estava o Corró, uma pancada, aí eu desci, desci, fui lá, tomar um sopro, fui dar um abraço, abraço, o Couto, o Couto era muito, também muito gente boa, tanto é que o Pelé, o Pelé falava, dentro da área, fazia o Couto, eu fazia, porque o Coutinho fazia gol, a bola ia assim, me parava aqui, nem batia na rede, era empreceito, só colocar, só um pouquinho, não, o Pelé falava, pô, dentro da área, o Coutinho é mais perfeito do que eu, você vê, e a humildade de reconhecer, né, que nem ele falava, o Riva bate fora, eu tô melhor que eu, o Carlos Alberto bate pernas, melhor que eu, o Coutinho é melhor que eu, dentro da área, eu acho que isso também engrandece ainda mais, o que ele foi, eu posso falar da operação, lógico, é porque ele foi tão carinhoso, ele tinha tão carinho pela minha pessoa, aí de repente ele mandou um vídeo, eu operei a cervical, teve uma operação, eu fiquei um tempão, enfim, graças a Deus, deu tudo certo, aí ele mandou um vídeo pra mim, só ele, eu ia postar o vídeo agradecendo, carinho do rei, mas eu falei, eu, eu, no momento eu, eu achei que era, eu tinha que respeitar o rei, mas ele falou umas coisas tão bonitas pra mim, pô, Riva, saudade, vamos lá, amanhã nós temos jogo, e ele já tava, ele já tava com o problema do quadril, né, ele tava com o problema do quadril, sentadinho, eu falei, não, porque eu tive uma imagem dele, que eu não gostei de ver, isso aí agora, eu não gostei, pô, uma coisa que me marcou até hoje, porque eu quero ter a lembrança do rei, eu não gosto, eu sou muito honesto, eu tenho até a obrigação de não ver, mas não gosto, eu gosto de ver a pessoa, lembrar da pessoa do meu jeito, eu não gosto. Exatamente, então não tem essa de você não ter ido no meu relógio, mas eu sou igual, eu entendo completamente o que você tá falando. Eu tenho jeito, mas uma vez eu vi, ele quando ele foi, eu, não sei o que ele foi fazer na rússia, sorteio da cópia, sorteio da cópia, porque ele foi como, tudo bem, de cadeira de rodas. Eu me senti mal, eu me senti mal vendo ele, eu falei, pô, ele nunca, está lá, não vou, eu não tenho uma condição de ir, não é problema, eu sei que você gosta de viajar, ele viajava, ele entrava e fazia assim, não, ele entrava e dormia, nunca vi. Quando eu digo que eu não tenho problema dormir, sabe de onde que é, eu deito e capoto, não, não tem problema. mas o rei, o rei entrava? Meu pai também. Então, eu puxei isso dele, é impressionante, Flavinho, já está dormindo. O rei, é verdade que ele dormia na maca antes do jogo? Não, você chegou a ver isso? Ele tinha um ritual, porque antigamente a gente levava nossas bolsinhas, aquela azulzinha nossa, aí o rei tinha um lugar assim, um chão, mas ele gostava de botar as coisinhas dele, ele punha o pé na parede. eu tenho essa foto, com o pé para cima, com o pé para cima. Ele ficava 10, 15, 20 minutos, ele deitava, era o jeito dele relaxar, se concentrar, exatamente. Isso aí era, todo o jogo ele para direita. É que nem tinha uma muretinha, algum negócio, ele deitava, punha o negócio aqui, pronto, o pé para cima, é o que eu falo. e põe o pézinho dele para cima, o pé feio dele, eu perguntei para a Cris, ela falou que o pé era bonito, o pé dele. Ele tinha até bronca do pé dele, ele falou, eu não gosto muito do meu pé, ele falou, mete rosca aí, que está bom, mas ele não gosta do pé. Mas ele tinha esse hábito, tanto é que o Edu, o Edu era engraçado, o Edu falou, um dia o Edu foi, levou o cobertor, botou a bolsinha, botou os pés, fala para os alhados, que eu estou aqui descansando. e o Dario, e o Dario na final? E o Zagalo era supersticioso, Ah, Zagalo, Dario, foi Dario, sonhei, nós vamos ganhar de 4 a 1. Meu Deus do céu. Eu, você me botou no jogo, eu fiz 3 gols. E aí você rodou, foi no ouvido do rei. Zagalo, pode tirar eu do campo, vamos ganhar de 4 a 1, pode tirar eu do campo, foi para o Dario, vai ficar. Ah, eu vou ser campeão, foi o homem que vai resolver. Ai, que bom, que bom, Riva. Para vir-te agora, você vai ter que fazer a melhor pergunta do programa para o Riva. Então, Bola, deixa eu te contar uma coisa. Mas, vamos agradecer, Riva, muito obrigado, pelo teu carinho, pela disposição. neto, a primeira entrevista que eu dou para vocês. E não vou dar mais também. Falar do rei, para mim é muito difícil. Hoje eu segurei muito, ainda mais a presença dela, aqui, porque se fosse outra pessoa, juro para Deus, não daria entrevista. Como eu não dei, quando ele faleceu, ele e o Maradona, os dois, me ligavam. Mas, prazer de falar, e falar do rei, sempre é bom, porque ele está aqui entre nós, está eterno, então, para mim, eu fico muito feliz. Exatamente. O Bola, o Riva chegou, quando eu cheguei, ele falou, eu não vou falar nada para o rei, porque tudo que eu tinha para falar, eu falei para ele em vida. Então, é isso, a gente só agradece. Eu estou muito emocionada, Riva. Você vai fazer eu chorar, eu estou me segurando, você vai fazer eu chorar, eu estou me segurando aqui demais. Não, porque é muito especial para a gente. Eu que agradeço. Você está aqui com a gente, e contando. Hoje eu fiquei quieta, gente, porque é tanta história linda que eu não tinha nem o que falar, eu só queria ouvir. Então, é muito especial, muito, muito, muito para mim, para o Bolitius estar aqui. Demais. Que bola, foi um prazer em receber, receber a galera toda aí. E falar do rei é muito fácil. Para mim é fácil falar do rei. É fácil porque você tem um coração bom, Riva. Não, é fácil. Porque você esteve com ele. E sei quem é a pessoa, sei o que representa, sei o que foi. Se foi a pessoa... Então, um beijo no teu coração, rei. Fica com Deus aí e abençoe a gente aqui embaixo. Eu estou rezando sempre, rezo para você. É isso. O legado do rei sai aqui de Vinhedo, mas fica no coração de todos nós. Deixe seu like, acione o sininho. E o aviãozinho, Cláudia, o aviãozinho. E galera, até domingo que vem. Acompanhe. E esse aviãozinho aí para a gente espalhar essas histórias lindas. Um beijo. Beijo gigante. Valeu. Valeu, abraço. Tchau.